Força! Levanta em nome de Jesus. Ninguém te poderá resistir. Foi essa a promessa que Deus deu a Josué. No livro de Josué, capítulo 1, a Bíblia diz, Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu não te deixarei e nem te desampararei. Hoje eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas eu quero te dizer, não é hora de desistir. É hora de levantar, é hora de crer e é hora de resistir. Põe pressão contra esses inimigos. Em vez de você se aquar e se esconder, levanta na autoridade do nome de Jesus, começa a louvar, começa a declarar a palavra, começa a lembrar as promessas, começa a dizer assim bem alto, Meu Deus, não desistiu de mim. Ele prometeu, nunca te deixarei e nem te desampararei. Meu Pai, hoje eu clamo. Espírito de clamor está sobre nós hoje. Pai, em nome de Jesus, hoje nós clamamos juntos, Papai. Por força, por resistência. Pedimos a tua armadura, capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé com o qual apagamos os dados inflamados do maligno, espada do espírito que é a palavra de Deus, Cinturão da verdade e calçamento da preparação do evangelho e da paz. Sujeitamos-nos, portanto, a Deus, mas resistimos ao inimigo e dizemos, Espírito de confusão, espírito de contenda, espírito de bancarrota, espírito de tristeza, de depressão, de amargura, de ódio, toda sorte e opressão. Nós dizemos, fora da nossa vida, em nome de Jesus, não aceitamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, Pai, eu te peço uma blindagem hoje. E pressionamos e dizemos, fora toda a ação do inimigo. E dizemos, estamos firmes e em Deus faremos proezas, porque é Ele que calca os pés dos nossos adversários. Paisinho, nossos inimigos, eles é que serão envergonhados e confundidos, e não nós. Dá-te pressa em nos socorrer, venha em nosso auxílio, ergue o teu braço, Jacó, Deus de Jacó, Deus de Abraão. Ergue o teu braço, Deus poderoso, Deus de Israel. Ergue o teu braço e venha nos defender. Nós sabemos, Senhor, que o teu amor é sobre nós e cremos nisso. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.